Música Pai Senhor a todos, a nossos irmãos em Cristo Jesus Nessa oportunidade nós estamos mais uma vez aqui Para nesse momento trazer mais uma mensagem, mais uma reflexão da palavra E poder estarmos, como diz o quadro, orando por Rosário Quero te convidar hoje a abrir as vossas Bíblias ou acompanhar a nossa leitura No livro de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 23 Um texto bem conhecido que iremos meditar rapidamente em poucas palavras Mateus 23 nos diz assim Mateus capítulo 27, versículo 23 Que mal fez ele? Perguntou Pilatos Porém cada vez exclamavam mais, seja crucificado Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo dizendo Estou inocente do sangue deste Fique o caso convosco, versículo 25 E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos Então Pilatos lhe soltou o barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado Esse texto, meus caros amigos e irmãos É um texto bem conhecido para nós leitores da palavra E até mesmo para aqueles que não tem tanto hábito de ler-se Por quê? Existe uma cultura que se instalou A partir desse momento onde Ponço Pilatos, que na época era o governador daquela província E que a principal função de um Pilatos, de um Ponço De um governador naquele período era de julgar ao povo Era de fazer o julgamento E naquele exato momento estava sendo ali levado para Ponço Pilatos Uma pessoa importantíssima para a nossa história Uma pessoa chamada Jesus Cristo Por que não dizer Jesus de Nazaré? Naquele exato momento, o povo estava ali a loucura, desespero Declarando e falando Matem-o, crucifiquem-o A história vai deixar bem clara Que Ponço Pilatos, vou ver aquela situação Ele decide até mesmo Ele decide se Sem saber o que fazer definitivamente É uma posição tomar Ele decide mandar agora para Herodes Quando Herodes recebe aquela situação Ele diz Não, essa aqui não é uma responsabilidade minha Leve de volta para ele Que ele o julgue E assim novamente retornou ao Ponço Pilatos Ponço Pilatos por alguns momentos Começa ali a indagar a Jesus Começa a perguntar O que é que tu falas em tua defesa Sobre tudo aquilo E Ponço, a Bíblia vai relatar que ele fica admirado Porque a pessoa não fala nada E vendo ele que todas as tentativas que ele fez Nada teve resultado E as pessoas gritavam em alta voz Crucifica-o Crucifica-o As pessoas estavam decididas para matá-lo Mas naquele momento Ponço Pilatos detinha o poder Ponço Pilatos detinha a autoridade Ponço Pilatos detinha a resposta Ou seja, ele que tinha de fato a condição Para dar o decreto final E a Bíblia vai relatar que Ponço decide tornar algo cultural Algo histórico Ele pede água Ele pede uma vasilha com água E ele faz um simbolismo, um teatro ali De lavar as suas mãos diante do povo Como quem diz Eu não tenho culpa nesta morte Mas dar ao povo a decisão de escolher a eles Entre Jesus e entre um criminoso Porque estava em um feito cultural Onde ele poderia dar esta oportunidade E preferir libertar um criminoso Do que dar oportunidade para um justo continuar com vida É bem verdade que sabemos que era necessário Jesus passar por tudo isso O que eu quero falar para você neste momento Não é sobre o fato de Jesus ter sido crucificado O que eu quero falar É sobre justamente A possibilidade que eu e você temos E muitas das vezes definirmos Que temos a condição de definirmos E simplesmente Nos tornamos omissos A nossa responsabilidade Nos tornamos omissos Ao nosso compromisso Por que não falar de nós cristãos? Quero falar para você Neste período político Muitos cristãos hoje Se decidem ficar encalados Muitos cristãos hoje Se decidem não fazer parte deste momento O que você acha como cristão Que deve ser a sua postura? Será se a igreja de Cristo Jesus Deve somente estar orando? Ou deve de fato se posicionar? A nossa cidade Ela precisa de um posicionamento Eu e você sabemos o nosso cotidiano Sabemos o nosso dia a dia Eu e você sabemos melhor de qualquer outra pessoa Do que realmente são as necessidades E pode-se dizer que Todos têm a consciência Do que é melhor e do que não é Então, muitas das vezes Nós cristãos Decidimos lavar as nossas mãos Como o Pôncio Pilatos fez Por que lavar as mãos? Porque é mais fácil não fazer nada Do que se posicionar Porque quando muitas das vezes Eu me posiciono para um lado Eu tenho a tendência de ser julgado Por quem está do outro Eu tenho a tendência de ser julgado Por aquele que não está de lado nenhum Por aquele que decidiu estar na balança Por aquele que não decidiu Defender posição nenhuma Ah, porque a igreja de Cristo Não deve se envolver nessas questões Você já parou para imaginar O que poderia ter acontecido Se o Pôncio decidisse Tomar uma outra atitude? Você já parou para pensar De todas as vezes que você deixou De exercer o seu papel como cristão Naquele dia de você dar o seu voto Para a pessoa ao qual você quer Que governe a sua cidade Para a pessoa ao qual você quer Que lhe represente Você já parou para pensar Qual futuro esta cidade teria Ou pode ter Se você de fato exercer o seu papel Como cidadão? Ah, mas nós não temos que comparar Nós não temos que igualar A política com a igreja Engano nosso Por que muitas das vezes falamos isso? Porque é mais fácil Estarmos no anonimato Do que darmos a cara a bater Então eu te convido Neste momento A refletir nesta palavra O que será que a sua cidade O que será que a nossa cidade Ou como será que a nossa cidade Estaria Ou estará Depois do meu posicionamento Depois do seu posicionamento O que será que você pode Contribuir Ou deixar de contribuir Por posicionar-se Ou não posicionar-se O dever é seu O direito é seu O poder agora está em suas mãos Naquele período A multidão decidiu Condenar um justo E salvar um ladrão E você? Para quem você está dando A oportunidade? Para quem você decide Dar a oportunidade? Eu não estou aqui Para dizer lado A, B ou C Eu estou aqui Para você analisar a verdade Com base na palavra Reputados da palavra Em Cristo Jesus Quem de fato Merece a sua resposta Naquele dia? Quem de fato Merece o seu apoio Ou a sua rejeição? Nós como cristãos Precisamos Nos posicionarmos Precisamos Nos posicionarmos Precisamos Assumir a nossa responsabilidade Com clareza Nós somos a maioria Hoje nós Nós representamos Uma boa parte Da população E nós cristãos Podemos mudar o rumo Da nossa cidade Lá atrás Precisamos fazer a diferença Precisamos fazer a diferença Precisamos trazer este Posicionamento E esta é a palavra Que eu queria trazer Para você Neste momento Eu quero que você Reflita E eu quero que você Observe Que lado você está E eu quero te convidar Nesta oportunidade Senhor Nós te rendemos Aqui louvores E gratidão a ti Por tudo aquilo Que o Senhor Tem feito por nós Por tudo aquilo Que o Senhor Continuará a fazer Queremos te agradecer Senhor Por este dia Queremos te agradecer Senhor Deus amado Quando eu falo dia Senhor Eu não falo de manhã Tarde ou noite Mas eu falo dia Por o completo Senhor Desde o acordar Ao dormir Senhor Deus de Israel Quero te agradecer Pelos desafios Que enfrentamos Todos os momentos Te agradecer Pelas lutas Pelas sabedorias Que o Senhor Nos tem feito conquistar Pelos desafios Que o Senhor Nos tem feito avançar Estamos agora Senhor Deus amado Entrando para um momento Que o desafio Será muito maior Aonde Deus amado De Israel Precisamos definir Precisamos acreditar Precisamos Deus amado Deus de Israel Confiar em alguém Que estará levando As rédeas Do nosso município Senhor Deus amado Nos dará clareza Nos faz vermos Quem são Seu Deus amado Essas pessoas E nos faz Seu Deus amado Simplesmente Termos um posicionamento Concreto E coerente Senhor E que nós Como cristãos Em Cristo Jesus Possamos Deus amado Não como Pôncio Pilatos Lavar as mãos Mas que venhamos Nos posicionar Diante a nossa cidade Porque muitas das vezes Seu Deus amado Queremos algo melhor Para a nossa cidade Mas nada fazemos Para isso acontecer Preferimos ficar No anonimato Para não sermos julgados Para não sermos criticados Ou com medo De errarmos Seu Deus de Israel Nesta oportunidade Esclarece a nossa mente Abre o nosso entendimento E nos direciona Seu Deus amado Para tomarmos a melhor decisão Para que nesses momentos Seu Deus amado Este canal Que estamos aqui Utilizando Para levar a tua palavra Possa Deus amado Possa dar uma clareza Possa dar uma solução Possa abrir os olhos De muitos Seu Deus amado Para a verdadeira realidade Em Cristo Jesus Pai eu te apresento Esta cidade Eu te apresento Este pleito político Senhor Que a tua paz Que a tua graça Seu Deus amado Esteja sobre a tua igreja Esteja sobre esta cidade E esteja sobre o teu povo Seu Deus amado Em nome de Jesus Nós te pedimos Essas bênçãos E por fé Te agradecemos Amém E graças a Deus